Olá, muito boa noite a todos. Então ficou definido o nosso próximo tema, bloqueio atroventricular, no qual eu irei abordar três tipos de bloqueio. O bloqueio atroventricular de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, primeiramente, eu vou dar uma introdução sobre a eletrofisiologia básica para a gente dar continuidade ao tema. Bora lá então para o nosso slide. Como que funciona o sistema de condução elétrica do coração? O coração possui células especializadas e o estímulo começa no marcapasso cardíaco, que é o nosso sinusal ou sinotrial. Ou seja, ele que vai determinar qual o ritmo que o coração vai bater. Então, o estímulo elétrico chega aqui no nosso sinusal, logo abaixo aqui, próximo da veia cava superior. Depois o estímulo vai passar pelos feixes internodais do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse processo, ele denomina como a contração atrial. Então, primeiro vai contrair os átrios, que é a sondinha P aqui. Depois, há um atraso de milissegundos até ele chegar ao nó atroventricular. Porque tem uma barreira fibrosa aqui que vai ter um pouquinho de atraso antes de chegar aqui no nó atroventricular. Chegando no nó atroventricular, vai passar pelo sistema de Ries-Burkinje, da ápice para a base, na qual nós vamos ter a despolarização ventricular. E a onda T representa nada mais nada menos do que o relaxamento muscular. Está representado aqui por essa onda T. Como foi discutido nas aulas anteriores, nas quais eu abordei a eletrofisiologia básica, aqui no traçado nós não conseguimos observar a presença da onda de relaxamento dos átrios. A onda de relaxamento atrial, como a gente observa aqui, no relaxamento de ventrículo. Por quê? Porque às vezes ela acontece aqui, ou entre essa ondinha P, ou aqui, entre esse complexo QRS. E como o complexo QRS é de maior voltagem, então ela fica suprimida. Então, vamos resumir. Contração de átrio, nó sinusal dá o estímulo, contração de átrio. Logo após, contração de ventrículo, então despolarização ventricular. E a onda T, repolarização ventricular. Então, bora para o nosso tema propriamente dito. Os bloqueios atrioventriculares, eles nada mais são do que um atraso ou falta de condução do estímulo elétrico dos átrios para os ventrículos. O que acontece? Há um atraso no estímulo dos átrios para os ventrículos, na qual a gente tem um bloqueio. Ou seja, a gente vê que há um aumento do intervalo PR. Esses bloqueios, eles podem ser benignos. Na maioria das vezes, os bloqueios atrioventriculares de primeiro e segundo grau móptice tipo 1, eles são benignos. Seja por quaisquer eventos, se presente, eles não causam tanta interferência na hemodinâmica do animal. Já os malignos, que são os bloqueios atrioventricular de segundo grau móptice tipo 2 e o de terceiro grau, ou também os completos, eles causam alterações na hemodinâmica do animal por conta que o bombeamento do coração, contração, relaxamento, ele vai estar sendo prejudicado por conta dessa dissociação. Certo? Então, primeiramente, eu vou explicar o mecanismo de ação do bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Como foi explicado, ele é um bloqueio que é benigno. E aqui nas derivações, aqui na D2 principalmente, vamos analisar o intervalo PR. Aqui, há um aumento do intervalo PR, ou seja, há um atraso na condução do estímulo do nó sinusal dos atrios para os ventrículos. Esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que muitas das vezes ele é um bloqueio que é considerado benigno, que é fisiológico. Então, aqui a gente pode observar em todas as ondas a presença de onda B, é um ritmo sinusal, com um atraso na despolarização aqui atrial e despolarização ventricular. Então, esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Aqui, no bloqueio já atrioventricular de segundo grau, móptice tipo 1, nós observamos em todo o traçado a presença de onda B. Então, é um ritmo sinusal, tá? Porque o nó sinuatrial, ele que está comandando o ritmo, ele que está comandando o estímulo, tá? E o móptice tipo 1, ele tem uma característica peculiar. Aqui nós podemos observar a presença de onda P, R aqui próximo do complexo QRS. Depois ela vai se afastando, ela vai ficando mais afastada. Aí ela vai ficando mais afastada ainda. E logo após aparece uma onda P ectópica, ou seja, fora da sua inserção de origem. E os senhores podem notar que aqui não há presença do complexo QRS, ou seja, esse é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, móptice tipo 1. Normalmente, a tipo 1, ela é um bloqueio que é considerado fisiológico, tá? Aqui, de novo, a gente observa a presença de onda P. E aqui no traçado logo abaixo, é a mesma coisa. Intervalo PR, aqui, a onda P juntinha com o complexo QRS. Logo após ela vai afastando. Ela afasta mais um pouco, aí a gente observa uma onda P de característica bloqueada. E logo após, vai repetindo o processo, tá? Esse é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, móptice tipo 1. Já o bloqueio atrioventricular de segundo grau, móptice tipo 2, ele é considerado, na maioria das vezes, patológico. Ou seja, é relacionado com uma doença de base, seja uma cardiomepatia ritmogênica do Boxer, por exemplo. Uma cardiomepatia hipertrófica em gatos, alterações de neoplasias, até mesmo alterações farmacológicas, fármacos bloqueadores de cálcio, tá bom? Então aqui, diferente do móptice tipo 1, o tipo 2, o intervalo PR, ele se mantém constante. P, aqui o intervalo R, PR constante. E aqui aparece uma onda P bloqueada, ectópica, tá? Não a precedida de complexo QRS, não podemos observar onda T. Então essa é a diferença do móptice tipo 1, tá? Vai, o intervalo PR, ele vai se afastando constantemente até ter uma onda bloqueada. O tipo 2, intervalo PR, ele é constante. Já aqui, a gente pode observar no extraçado o bloqueio atraventricular de segundo grau, móptice tipo 2, tá? Porém, a gente observa a presença da onda P, complexo QRS, aqui constante. E a gente observa duas ondas P bloqueadas. Então, é o móptice tipo 2, 1, tá? Porque tem duas ondas P bloqueadas para cada região aqui do traçado, tá? Já o bloqueio atraventricular de segundo grau avançado, a gente já pode observar nesse traçado aqui, a presença de várias ondas P, tá? Várias ondas P dissociadas do complexo QRS. Então, a gente observa várias ondas ectópicas dissociadas do complexo QRS, tá? Aqui, a gente observa no traçado o complexo QRS precedido de onda T, tá? Porém, aqui, nesses intervalos aqui, ó, PR aqui constante, PR constante, PR constante também. Então, a única diferença do bloqueio móptice tipo 2 é porque aqui há várias presenças de undinha P, tá? Ó, complexo totalmente dissociado. A gente só tem um monte de despolarização de átrio, tá? Então, bloqueio atraventricular de segundo grau avançado. Já no bloqueio atraventricular de terceiro grau, ele se apresenta diferente, uma característica distinta, tá? A gente observa, ó, o intervalo PR. Porém, a presença de dissociação atraventricular, tá? Total dissociação atraventricular. Uma frequência ventricular considerada baixa, tá? Esse aqui é um ritmo de escape ventricular, tá? Ó, complexo QRS bizarro. Uma frequência ventricular muito baixa, tá? Culminando em alteração na hemodinâmica e também diminuindo o volume de pós-carga cardíaca, tá? Então, observamos várias presenças de onda P dissociado do complexo QRS, com um ritmo, com uma onda, um escape ventricular, tá? Uma frequência atrial, nesse caso aqui, de 88 batimentos, e uma frequência ventricular de 33 batimentos por minuto. Então, olha como que é o formato da onda, formato bizarro, tá? Aqui nessa foto, é um esquema pra gente diferenciar o bloqueio atraventricular de segundo grau, móveis tipo 2, do bloqueio atraventricular de terceiro grau, móveis tipo 3, tá? Aqui, no caso, vocês podem notar que há a presença PR constante, tá? Então, diferente do móveis tipo 1, tá? Que tem o PR que ele vai, lembra que eu falei que ele vai se aproximando, aí ele vai se afastando, 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 até aparecer uma onda P bloqueada, tá? Aqui, no caso, é diferente. Então, a gente tem um intervalo PR constante, tá? Com uma onda P ectópica. O que seria essa onda P ectópica? É uma onda que é encontrada fora da inserção de origem. É uma onda P que não é precedida de complexo QRS, tá? A diferença do bloqueio atraventricular de segundo grau, móveis tipo 2, para o BAV de terceiro grau, é por conta que as ondas P, comparado com o complexo QRS, são totalmente dissociadas, tá? E a gente apresenta ritmo de escape ventricular. Aqui, escape ventricular, aqui também. Olha aqui. A distância do intervalo P para cada intervalo PR. Aqui no intervalo PR, para cada complexo QRS, tá? Então, a gente vê que é uma dissociação grave, tá? Atrio e ventrículos estão trabalhando independente um do outro, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje, tá? O intuito da aula é mais focar na parte de interpretação das ondas e das arritmias. Eu não vou focar em tratamento, por conta que o tratamento, ele muda de acordo com a patologia que o animal está apresentando, tá? Então, seja uma cardiomepatia dilatada, seja um animal que foi intoxicado por algum fármaco. Então, o tratamento em si, a gente pode abordar em uma aula específica, tá bom? Espero que gostem. Qualquer dúvida, podem tirar comigo através do Instagram, do Telegram, tá? Estou aberto também às sugestões. E até a próxima! Tchau, tchau!